Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou falar mais novidades para vocês Afinal, hoje lançou a atualização da versão 11.20 e muitas coisas foram encontradas dentro dos arquivos E por isso eu quero falar mais dessas novidades aqui para vocês E bom, para começar eu quero falar de uma skin gratuita que você pode conseguir no modo salve o mundo, isso mesmo Bom, recentemente eu falei várias vezes no canal a parceria do Battle Breakers com o Fortnite E finalmente hoje lançou essa parceria no modo salve o mundo do Fortnite Olhem só que interessante o que diz nessa imagem aqui Para você conseguir essa skin gratuita no salve o mundo, é só você atingir o level 20 no jogo Battle Breakers Para quem não sabe Battle Breakers, está disponível na loja da Epic Games e também dispositivos móveis, tá? Ou seja, é só você baixar o jogo, atingir o level 20 que você consegue a skin da Razer no modo salve o mundo gratuitamente Então se você gosta do modo salve o mundo, com certeza vale muito a pena você fazer isso Agora, quem está afim só de saber da skin do Battle Royale, ela também foi vazada dentro dos arquivos do Battle Royale Da raridade e em comum Então de acordo com alguns leakers, ela também vai ser lançada no Battle Royale Só que você vai ter que comprar ela na loja custando 800 E-Bucks Mas por enquanto nada confirmado, o que a gente sabe mesmo é que é uma skin gratuita aí no modo salve o mundo, ok? Só que tem muita gente comentando que já passou do level 20 no Battle Breakers E não conseguiu heroína gratuita no salve o mundo Só que manos, por enquanto, a galera não está recebendo ainda, tá? Mas em breve todo mundo vai receber, né? Quem atingir no caso o level 20 no Battle Breakers Uma parada bem bacana mesmo que eu tinha que trazer pra vocês Como deu pra ver, é uma maneira muito fácil de você conseguir uma skin gratuita e no salve o mundo E bom, olhem só, hoje eles colocaram no jogo uma parada muito interessante também Que no caso é a versão 12 do DirectX Tipo assim, recentemente eles colocaram lá no site da Epic Games Que eles irão disponibilizar a versão 12 do DirectX pra quem joga no PC E manos, isso tá muito bom Se você tem um PC, né, super bom com uma placa de vídeo que roda bem o Fortnite Se você testar a versão beta, aqui no caso a versão 12 do DirectX Você vai rodar o Fortnite mais liso ainda Pelo menos pra mim, ajudou bastante mesmo Então lá nas opções de jogo, na opção de vídeo, lá embaixo vai ter escrito o seguinte Versão do DirectX, aí você marca a versão 12 e a versão beta Que eles colocaram hoje no jogo, tá muito bom mesmo Recomendo que você teste pelo menos aí, né, no seu PC caso, claro, você jogue no PC E bom, outra parada que eles colocaram hoje no jogo Foi na apresentação da skin na loja e no seu inventário Olha só que interessante Agora, quando você vai comprar uma skin na loja Além de aparecer o conjunto que ela faz parte Aparece embaixo a temporada que ela foi lançada Como exemplo, coloquei na imagem o Leviathan Ali aparece o conjunto, né, parte do conjunto Exploradores Espaciais Embaixo agora aparece apresentado na temporada 3 Ou seja, essa skin foi lançada na temporada 3 Uma parada bem interessante que digamos que acrescenta detalhes a mais Nas skins, tá ligado? E também agora, se você for no seu inventário E você colocar lá na aba de busca Temporada 1, temporada 2, temporada 3, enfim Vai aparecer as skins lançadas em tais temporadas Uma parada bem interessante também Na que eles colocaram a mais Agora aí no seu inventário E um assunto interessante que eu separei nesse vídeo também É sobre um outro vazamento Tipo, no vídeo que eu mostrei mais cedo Eu mostrei todos os itens, skins, telas de carregamento vazadas Só que eu não falei das armas E hoje foi encontrado duas armas Que irão ser lançadas no jogo muito em breve Lançadas, entre aspas, porque elas já estavam no jogo no passado Durante o capítulo 1 Tipo assim, não faz muito tempo que eu falei aqui no canal Que tinha sido encontrada dentro dos arquivos A raridade comum, incomum, rara época e lendária Do rifle de assalto com mira Que em breve ele poderia voltar no jogo Só que hoje, eles atualizaram essa arma dentro dos arquivos E ela foi encontrada da raridade incomum e rara Como dá pra ver na tela Ou seja, o rifle de assalto com mira vai voltar no jogo muito, muito em breve Como dá pra ver, o design da arma mudou um pouco também E as estatísticas dela também mudaram um pouco Olhem só A raridade incomum e a rara, né? Utilizam munição média, como sempre foi O tempo de recarga é da raridade incomum É de 2.29 da raridade rara De 2.18 segundos O tamanho do pente é de 20 balas para as duas raridades E o dano aos jogadores da raridade incomum é de 26 E da raridade rara de 27 Então se você gostar dessa arma, se prepare Porque ela vai voltar muito, muito em breve E outra arma que vai voltar no jogo em breve É a famosa AK, no caso O rifle de assalto pesado Isso mesmo Olhem só a mudança de design dessa arma Mudou muito mesmo E ela vai ficar disponível nesse capítulo 2 Das variantes épica e lendária No caso das cores roxa e dourada E olhem só os detalhes dessa arma A raridade épica e lendária utiliza munição média também O tempo de recarga é da raridade épica É de 2.66 segundos E da lendária de 2.52 O tamanho do pente é de 25 balas para as duas raridades E o dano aos jogadores A raridade épica é de 44 E da raridade lendária é de 46 Ou seja, o rifle que mais causa dano aos jogadores Vai voltar em breve no jogo também A gente não sabe a data de lançamento dessas armas Mas o que a gente sabe É que elas vão ser lançadas na próxima semana E é claro, se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui no canal para vocês Enfim, deixem nos comentários Se vocês acham que seria bacana o retorno Dessas armas no jogo ou não E uma coisa que a galera está reclamando bastante Com certeza nesse capítulo 2 É a da falta de modos por tempo limitado Se eu não me engano, nesse capítulo Eles colocaram somente o modo por tempo limitado Que no caso foi do Rei da Tempestade Somente durante o evento de Halloween E nenhum outro modo que a galera gosta muito No passado voltou Como por exemplo O chão é lava O modo de sniper Enfim, tem vários modos que a galera gosta De jogar de vez em quando Para dar aquela distraída Aquela descontraída Aquela variada na gameplay E nesse capítulo Eles não colocaram mais esses modos no jogo Mas uma notícia muito boa É que hoje foi atualizado dentro dos arquivos Alguns detalhes de vários modos por tempo limitado Que eu estou mostrando na tela a vocês E um desses modos É o modo sifão Que a galera também gosta bastante Então se preparem Porque 5 modos por tempo limitado Podem estar voltando nas próximas semanas Claro, nada confirmado Mais novidades Se tiver Eu vou trazer no canal também E uma coisa que o pessoal Está me perguntando bastante Depois dessa atualização É do ticket de reembolso Porque tipo assim Todo mundo sabe que todas as contas Tem apenas 3 tickets Para você usar Tá ligado? Então se você já usou os 3 tickets Você não consegue mais Reembolsar skins ou itens Que você comprou na loja Correto? Só que depois da atualização de hoje Tem um bug visual Que pelo que parece Está acontecendo com muita gente Lá no menu das opções Onde mostra o ticket de reembolso Aparece um número Que na verdade É um número incorreto Olhem só esse exemplo Que eu estou mostrando na tela A vocês Ali aparece o seguinte Ticket de reembolso Que você usou 0 de 5 sobrando Só que por que mostra 5 Se você na verdade Só tem 3 na conta Tá ligado? E pelo que parece Está aparecendo outros números Com outros jogadores Como 0 de 7 0 de 8 0 de 4 Então não fique apavorado Porque esse é apenas um bug visual Que pelo jeito Vai ser corrigido muito em breve Mas também Quem sabe Eles podem estar pensando Mudar esse número Do reembolso na conta Então vai saber Se em breve Eles coloquem aí Mais 5 tickets Para a galera poder utilizar Enfim Não é nada confirmado Mas o que a gente sabe É que esse pelo menos É um bug visual Então não fique Digamos que apavorado Por conta dessa mudança No número ali do ticket Ok? E rapaziada O último assunto Que eu separei aqui nesse vídeo É sobre os desafios semanais Na atualização de hoje Foi encontrado Vários conjuntos de desafios Que serão lançados Aí nas próximas semanas E bom Hoje é quarta-feira Ou seja Amanhã de manhã Já vai ser lançado Os desafios da semana 6 E como já tinha comentado No canal Eles já tinham sido vazados Mas hoje Eles foram atualizados E mudaram um pouco E serão Esses desafios aqui Olhem só O primeiro desafio Que vai ser liberado amanhã Vai ser para você Eliminar oponentes Enquanto você tem 50 de vida Ou menos 2 oponentes O segundo desafio Para você consumir maçãs No local chamado pomar Consumir 3 maçãs no total Eliminar oponentes No bosque choroso Ou num ponto de referência 3 oponentes Dançar no homem Feito de cano No homem feito de feno E também numa barraca De madeira Lembrando que amanhã Eu vou mostrar os locais exatos Aqui no canal Para vocês Para você ganhar vida Através dos peixes pequenos Do flopper E também do peixe slurp Ou seja Pescando os peixinhos Tá ligado Eliminar oponentes Com pistolas 3 oponentes Visitar pontos Denominados Na mesma partida 3 locais nomeados Causar dano Com espingardas A oponentes 500 de dano No total Para você salvar Então caso Caso você tenha Alguma dificuldade Fique ligado Aqui no canal Ok Mas lembrando Que não foi vazado Somente os desafios Que vão ser liberados Amanhã Também já foi encontrado Os desafios da semana 7 Que lembrando Que é a semana Que vai ser lançado Skin secreta Porque tipo assim Para você conseguir Skin secreta Da temporada Skin alter ego Você tem que coletar Todas as letras Da palavra fortnite E amanhã vai ser liberado A letra T Que é a penúltima E na próxima semana Vai ser liberado A letra E Que é a última letra Da palavra E quando você Coletar todas as letras Você já consegue A skin secreta E falando da skin secreta Olhem só Hoje foi vazado As skins Como eu comentei No vídeo mais cedo E eu falei Da skin lendária Chamada Sorana E eu até falei Nesse vídeo Que eu não sei Por que é uma skin lendária Já que ela não é Tão assim diferenciada E ela tem dois estilos Claro a mais Para você poder utilizar Só que um detalhe É que ela tem uma função Que a galera Não sabe ainda O que é Aquele símbolo pequeno Em cima ali da imagem Pequeninha Onde estou mostrando na tela Pelo jeito você consegue Alterar o estilo dela No meio da partida Mas a gente não tem Confirmação disso ainda Ou seja É uma habilidade especial Dessa skin Talvez por isso Ela será da raridade lendária Só que pelo jeito Não vai ser a skin lançada Na loja E sim É a skin secreta Da temporada Porque já que ela foi vazada Hoje A Epic Games já revelou ela Lá no próprio jogo Nos desafios Alter Ego Você pode encontrar A imagem da Sorana Na skin Ou seja Na semana que vem Você consegue liberar A skin secreta Dessa temporada 1 Do capítulo 2 Ok? Então comente se você gostou Da skin secreta Ou não Ou se você esperava Mais aí dela Mas então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gosta bastante Do modo salve o mundo E se você conhece Um amigo né Que também gosta desse modo Pra você jogar Um jogo Battle Breakers Atingir o level 20 No jogo Que vocês conseguem Já de graça Aí no modo Uma heroína Chamada Razer Bem bacana Como eu falei Aí no início do vídeo E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu né Para ele ficar sabendo De todas essas novidades Tenho certeza Que ele vai gostar bastante E ficar ligado De tudo que tá por vir Aí no jogo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí